No vídeo passado, eu estava lá com os meninos, no militar, comentando, aí, uma coisa ali, vai lá, vai lá perto de andar. E eu cheguei, porque a menina estava meio triste, tinha uma cirurgia para fazer no coração. E eu disse, irmão, manda a foto dela, me manda o nome, eu estava no grupo, ela estava olhando por ela. Maria Pelohashi, uma criança, ela saiu dia a dia, foi para a Fortaleza fazer a cirurgia. E hoje, eu estava começando mais do que dela, e ele pediu para gravar e mandava o nome dela. Para você ver como é o poder da oração, como você quiser, tudo acontece. Eu não saquei a doença, e ele contou, ela tinha um tumor dentro do coração, cada vez mais estava crescendo, estava empurrando. E como Deus promete, quando você ora, tudo acontece. Os médicos abriam o coração, só tinha água. E a linha machucou. Glória a sua Deus. Avaliaram o carretor, e o tumor. E a minha, não sei explicar. Mas só encontrei com água. A cirurgia é muito difícil. Por enquanto, falemos. Foi tão simples. Com milagre de Deus, se gritar, devem precisar de cirurgia. Porque quando você ora, quando você busca, tudo acontece. Às vezes, as coisas são muito difíceis. É muito difícil. O inimigo tenta derrubar. Mas eu disse, nós vamos morrer. Em nome de Jesus, ela vai ser curada. Hoje, ela não vai usar a parede, só respira, só pergunte a mesma, mas a parede não usa mais. E o homem disse, daqui para a sexta-feira, ela vai ficar. Aplausos 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 Aplausos